Pessoal, desta vez vou-vos trazer aqui um cabrador, um BING 19. Eu já fiz a limpeza num 17, fiz um vídeo e houve quem pedisse para fazer um 19. Eles basicamente vão ser iguais. Como podem ver, ele está todo sujo. É um cabrador que já tem parado há algum tempo. Ele é um BING, não sei se aqui vão conseguir ver, aqui assim é 19, é um BING 19. Vamos começar então por tirar aqui a parte aqui do filtro de ar, que é para começar a limpar. A primeira coisa que vamos fazer vai ser retirar então aqui a parte da boia. Desapartar os parafusos todos da boia, que é para se começar a limpar por dentro e lavar o carburador todo. Ora bem, aqui um parafuso já cá está. Tem aqui outro parafuso este lado. Arranjem um compressor para poder assoprar. Se não tiverem o compressor, tentem limpar o máximo possível, mas o compressor é o ideal para poder assoprar as poeiras todas que ele tenha cá dentro. Portanto, o ideal era arranjarem um compressor. Se ele não tiver, um exemplo, agora já tirei os parafusos e a boia não descola. Dão só uma cacetada. Ele acaba por descolar. Podem ver aqui por dentro que ele tem aqui algumas impurezas. Isto tem que ser tudo limpo. E lá no fundo também tem, portanto isto tem que ser tudo limpo. O que vamos fazer agora aqui vai ser tirar a boia. Esta parte aqui da boia. E vamos tirar este picoletezinho aqui. Atenção, ao tirar o picolete, ele vai ter que depois entrar outra vez na mesma posição. Senão, não vai ficar a funcionar corretamente. Ao retirar aqui o picolete. Atenção também aqui, esta parte aqui, vou-vos tentar aqui mostrar. Deixa-me só retirar aqui. Pronto, já retiro o picolete. A boia sai fora. Atenção é esta peça. Portanto, aqui. Sem isto, o carburador não vai funcionar. Pronto. Guardem tudo num cantinho. Se possível, ponham aqui numa caixinha. Pronto, eu estou a verificar que aqui a parte do carburador não está até muito suja. Mas, a gente vai limpar tudo. Tirar a parte de cima do êmbolo. Tirar a parte da boia. Já tiramos. Tirar a parte aqui do êmbolo. Pronto. Agora, vamos aqui retirar a parte aqui do gígler também. Deixa-me só aqui ver aqui. Pronto. A parte do gígler sai fora. Está meio caminho andado. Aqui o parafuso do relantinho também pode sair fora. Agora, isto está tudo para limpar. O parafuso do ar. O parafuso do ar. Vamos fazer o seguinte. A moto, como estava a trabalhar bem, eu vou fazer o seguinte. Ela está nesta posição. Eu vou ver. Vou rodar até apertar e ver quantas voltas dá. Portanto, tem praticamente uma volta. Quando eu voltar a pôr o parafuso, aperto ao máximo e depois rodo para dar uma volta novamente. O parafuso do ar pode sair. Já sei que é uma volta. Portanto, não há problema nenhum. Atenção. Aqui também, quando tirar o parafuso do ar, há mola. Portanto, ele não tem mais nada a não ser a mola. Portanto, tenham cuidado. Por isso é que eu vos digo. Arranjem uma caixinha, ponham as peças numa caixinha ou então sim numa mesa, mas que não haja vento. Senão vai ser complicado. Aqui este parafuso também vamos o retirar fora. Também está. Estes furinhos todos. Isto depois é para limpar tudo. O carburador, neste momento, está praticamente todo desmontado. E agora, vamos começar então a limpá-lo. Retirar aqui o lixo todo. Arranjem um bocadinho de diluente ou petróleo. E limpem. Eu neste caso vou limpar. Não vou mostrar aqui no vídeo, mas vou limpar. É que é para não sejar aqui também a bancada. Vou tirar aqui o lixo todo. Que é para que isto fique tudo limpinho. Para se voltar então a montar. E termos novamente rendimento na moto. Para limpar aqui os pequenos orifícios que ele tem. Eu costumo fazer... Eu tenho uma teoria que é... Eu tento não gastar dinheiro. Portanto, há coisas que não vale a pena uma pessoa comprar. Um bocado de um cabo de travão ou de uma embriagem. Retirem um bocado. E já vos vou mostrar então como é que eu faço. Para limpar aqui estes pequenos orifícios. Para não andar a comprar ferramenta específica para isto. Isto também não vale a pena. E a gente tem é que poupar. Se a gente for a um mecânico vai-nos cobrar um balúrdio. E muitas das vezes somos enganados nos mecânicos. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu. Mas normalmente somos todos enganados. Pronto. Aqui já... Vou-vos só mostrar. Estou a raspar aqui com o pincel e com um bocadinho de diluente. Está a ficar todo limpinho. Depois vou assoprá-lo todo com o pressor. Por dentro e por fora para que ele fique tudo limpo. Pronto. Aqui já está. Não tenho medo de limpar com bastante diluente ou petróleo. Ou até a gasolina. A gasolina normalmente até a se tira do depósito é o melhor. Porque isto não vai estragar o carburador. Pronto. Já tenho o carburador aqui por fora todo limpo. Agora. Vou agarrar aqui no compressor. E vou só superar. Está a ver? Tudo que é furos. Viram? É limpar tudo. Tudo o que tem lixo cá dentro vai sair fora. Pronto. Aqui também está. Eu estou a tentar não pôr aqui assim. Por causa das peças. Não vão vão desaparecer. Pronto. O carburador agora está limpo. Por fora e por dentro. Podem ver já a diferença. Como é que o carburador estava e como é que está. Por dentro também está limpo. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos começar então aqui a limpar. O cabo que eu vos estou a dizer. É um bocado de uma bicha. De um travão. De uma embreagem. E o que eu normalmente faço é retirar aqui assim uns quantos. É para poder limpar ali aquilo. Como deve ser. E assim poupa-se dinheiro. Podemos fazer em casa. E sempre se poupa algum. Pronto. Agora. Eu já retirei. Já tenho aqui assim um bocado. E o que a gente vai fazer é. Limpar agora aqui estes furinhos todos. Estes furinhos aqui. Não sei o que eu digo. Está a ver. Não é preciso estar a gastar dinheiro em ferramenta. É só andar a raspar neles todos lá por dentro. E depois a separar. Aqui a parte do gigler também. Normalmente em top. Pronto. Enfiam lá dentro. Se for preciso. Até sair do outro lado. Porque assim sai o lixo todo. Pronto. Vou aqui só. Tirar aqui um bocado aqui mais de arame. Que é para ficar melhor. Pronto. Já tenho aqui um arame. Grande. E então vamos limpar. Por dentro. Pronto. Como podem ver. Ele saiu do outro lado. Passamos um bocadinho de petróleo. Como eu vos disse. A gasolina é o melhor. Que é o que a gente normalmente tem no depósito. E assim não tem que andar à procura de petróleo. Passem só um pouco. Esfreguem-no com o pincel. E depois assoprem. Pronto. Ele está limpo. Ele depois de assoprar. Passa sempre um pano. É para tirar aqui. O excesso assim. Fica aqui sempre um bocadinho de petróleo. Que neste caso estou a usar até nem petróleo. Estou a usar de diluente. Pronto. Olha. Como podem ver. Um truque para vocês verem. Se ele está limpo também. Apesar de eu ter passado o arame. Olhem para lá para dentro. Apontem para a luz. Olhem. E vejam se conseguem ver de um lado ao outro. Se conseguirem ver de um lado ao outro. Ele está limpo. Pronto. Aquele está limpo. Agora. A parte aqui da boia. Ela está boa. Ela não está com lixo. Pode ficar. Aqui. O parafusinho. Vamos aqui limpar. Tudo que é parafusos. Também. Já que eles saíram fora. Limpar. E eles como têm aqui estas furações. Convém limpar sempre. Por dentro. Porque isto ganha sempre lixo lá dentro. Mesma coisa o arame. Raspa lá para dentro. E assoprem novamente o compressor. Está feito. Também está. Este que é. Aqui. Não interessa. Este está bom. Este está limpinho por dentro. O do relantinho. Também. Não é preciso estar a limpar. Porque ele não tem furos nus. É só para afinar o relantinho. Mas limpem a mola. Visto que a minha mola. Minha mola. Como podem ver. Está toda suja. Então. É só limpar. É para ficar tudo. Como deve ser. Aqui também está a mola. Agora. Aqui a mola. Volta-se a pôr no mesmo sítio. E. Aqui. A mola. O parafuso. Vamos voltar então. A apertar. A encostar. Pronto. Se olharem. Pois lá para dentro. Vocês vão ver que o parafuso. Começa-se a ver. Portanto. Assim que começar a ver. Param. Que é por causa da afinação. Depois do relantinho. Pronto. Aqui também já está. Aqui também já está. Agora. Vamos aqui. Montar. O gigler. É só apertar também no sítio. Dar-lhe um aperto. Não é preciso com muita força. Pronto. A parte aqui da boia. Atenção. É esta pecinha. A boia quando desce. Desce entre a gasolina. Quando sobe tranca a gasolina. É preciso isto. Volta-se a pôr aqui no sítio. Isto não tem. Isto só tem esta posição. Ou seja. Este bicozinho. Entra lá dentro. E está feito. Está bem? É só fazer isto. A boia novamente. Voltam a pôr no sítio. E voltam a pôr o perno. Para que a boia não salte. Pronto. A boia. Aqui vai outra vez ao sítio. O perno está no sítio. Se vocês virarem ao contrário. Com cuidado vocês vão ver que. A boia quando faz isto. Aqui. Aquela peça ali. Que eu vos disse. Ela mexe. Estão a ver ali. Isto é o que faz com que. Abra a gasolina. E feche a gasolina. Isto tem que estar a funcionar. Por vezes o que acontece. É que ela fica presa. A boia está cá em baixo. E não entra a gasolina. E a moto não pega. Ou não anda. E as vezes são coisas simples. Não custa nada. E de vez em quando. A gente limpa o carburador. Que é o melhor que a gente pode fazer. É isso. Aqui. Vamos voltar a pôr aqui. O parafuso. Aqui. A molazinha fica aqui. Para ver. Onde estava. E depois voltamos a pôr o parafuso no sítio. Eu vou só fechar aqui a parte da boia. Porque já está. Ah. Aqui a boia ainda não vou fechar. Porque ainda tenho que limpar esta zona. Não tem muito para sujo. Mas convém a gente limpar. Já que está tirado. A gente limpa. Desapertem aqui. O parafuso. Ele dá a ver. Não tem muito o que saber. Mas já que está cá fora. Limpem. Vou só dar aqui outra vez. Com diluente. Para que o carburador. Por fora também fique limpo. E por dentro também. E depois assoprá-lo. Todo. Se têm medo de desmontar as coisas. Antes de desmontarem. Apontem num papel. Onde é que estava o sítio do parafuso. Ou fotografem. Que é para que quando voltarem a montar. Se não souberem. Vão ver as fotografias. Ou o que escreveram no papel. Para poderem. Para poderem pôr outra vez. Novamente tudo no sítio. Portanto. Ele já está limpo. Vão voltar então a apertá-lo. Passar só aqui o paninho. Para tirar aqui. O resto das poeiras. E. Por dentro. Limpar aqui por dentro também. E vou assoprá-lo. Para que saia tudo o que é poeira. Pronto. Agora que ele já está. Montado. Vamos voltar para o sítio. Atenção. Ao perno. O perno tem que estar cá dentro. Tem que estar certo. Este perno aqui. Este pernozinho aqui assim. Se vocês andarem a banana muito. Ele vai sair fora. Tem que ter atenção a isso. Voltam a pôr isto no sítio. Vamos ver. E voltam a apertar tudo. Ok. Ok. E. Voltam a pôr isto. Pronto. Também. Já está. Vou dar aqui mais um aperto. Para que fique a 100%. Apartado. Ok. Já está. Pronto. Pronto. Agora. Aqui. Vamos pôr o parafuso do ar. Outra vez a mola lá dentro. E. Apertem novamente. Como eu vos disse no início do vídeo. Ele tinha uma volta. Portanto. Eu vou apertá-lo todo. Já está apertado. E agora. Rodo. Ou seja. Não sei se conseguem aqui perceber. Ele tinha uma volta dada. E estava aqui. Nesta zona. Portanto. Roda. Roda. Pronto. Fica outra vez na mesma posição. Depois. Na moto. A gente vê se for preciso. Dar mais afinação ou não. Nós damos. Aqui. O parafuso. É o que sobra. Volta para o mesmo sítio. Este estava apertado ao máximo. Portanto. Apertem. E temos o cabrador montado. Agora. Aqui. O que eu vos vou mostrar aqui. A parte do êmbolo. Atenção aqui. A agulha. Eu vou vos aqui mostrar. Eu vou tirar aqui a agulha. Porquê? Porque eu tenho a peça que segura aqui na agulha. Com ferrugem. Ou seja. E ela está. Não. Ora. Ela tem aqui. Uma. Duas. Três. Quatro posições. Ela está no meio. Portanto. É fácil de tirar. Limpem também esta pecinha. Um bocadinho de lixa. Passam um bocadinho de lixa. E lixam a peça. Ou leve. Só para tirar a ferrugem. E depois de tirar a ferrugem. Voltam a pôr na mesma posição. Aqui. A moto está no meio. Portanto. A moto não está a gastar muito. Nem a gastar pouco. Está até. Está razoável. Se quiserem. Camotando mais um bocadinho. Tem mais entrada de gasolina. Tem que abrir mais o ar. Também. Põem na última. Para ela levantar a agulha. E a agulha ao levantar. Vai dar mais entrada de gasolina. A entrada de gasolina. Faz com que a moto ande mais. Mas também tem que mexer no ar. Tanto atenção. Põe a afinação. Que vão dar. Se querem. Camota. Não gaste praticamente nada. Tiram aqui a anilha da agulha. E põem na parte de cima. Para que ela deixe. Pronto. Aqui. Esta parte onde vai passar o cabo. Portanto. Se vocês forem ver. Eu tenho ali o encaixe. Onde vai entrar o cabo. Ou porem aqui outra vez a agulha. Depois convém rodarem. E porem ali assim na zona. Por causa do cabo. É assim. Pronto. Como podem ver. Fica assim. Esta parte aqui. Não passa cabo. Só passa aqui dentro. Ela é assim nesta posição. Aqui. Se tiverem atenção. Vão ver que. Cá dentro. Vocês vêm aqui para esta zona. Aqui sim. Tem lá dentro. Um picolete. Muito pequeno. Olha ali. Está ali assim. Um pontinho. É o ponto que vai passar aqui. Para que isto entre certo. Se não. O que vai acontecer. É que. O êmbolo. Não entra todo. Não está a entrar. Porquê? Porque não está no sítio. Nós temos que. Rodar. Para passar naquela ranhura. Quando passar naquela ranhura. O êmbolo. Vai até cá abaixo. E já está o motor a trabalhar. Pronto. Já podem ver. Está cá em baixo. Está tudo ok. Agora. Voltar a pôr aqui a mola. Volta-se a fechar. O carburador. Pronto. E temos o carburador concluído. O carburador está limpo. A parte da entrada de ar. Como vocês podem ver. Está tudo ok. Pronto. Depois. Quando puserem a moto a trabalhar. Aqui. O parafuso. Se vocês apertarem mais. Vocês vão ver. Com o êmbolo lá dentro. Vai começar a levantar. Que é para dar mais aceleração ou não. À moto. Portanto. Depois aí. Vocês afinam. Põem a moto com o relantinho. Que vocês querem. Pronto. Neste momento. Está o carburador limpo. Eu vou só desafinar. Porque depois. Quando puser na moto. Eu afino. Quando estiver na moto. Pronto. Está tudo a funcionar. Está feito. O filtro. Não tem nada a saber. O filtro é só passar o. Também. Diluente por fora. Limpar-lo todo. E voltar a pôr no sítio. E está. Concluído. Pronto. Temos o. O carburador. Limpo. Se tiverem alguma dúvida. Ou desmontar. Ou não conseguem montar alguma peça. Podem contar comigo. Comentem. Se vocês gostaram do like. Do like. Se vocês gostaram do vídeo. Ponham like. Alguma ajuda que vocês precisem. Contem comigo.